Repórter Favela, estou aqui na prefeitura, dá um gás, a ambulância nova que Juquitiba ganhou. O que que acontece? Enquanto agora, grávidas, enfermos, pacientes necessitam de uma ambulância, ela tá aqui ó, zerada, aqui ó, na prefeitura. Olha só, esperando o quê? Olha aí, o governo do estado da ambulância, a ambulância é novinha, só que ela tá aqui ó. Metros da porta de saída dos fundos aqui do gabinete ó, ela tá aqui, olha só, a ambulância que a população ganhou aí, zerada. Olha, o Fiat doblou, tá aí a ambulância, só que tá aqui né Fih? Governo 12 não deu a importância pra ambulância, a ambulância tá aqui ó, em vez de estar no hospital, tá aqui a ambulância. Essa é a importância que o governo 12 dá à saúde de Juquitiba. Esse governo falou no palanque que seria prioridade à saúde, olha a prioridade que eles estão dando aí ó. A ambulância tá aqui ó, tá aqui nos fundos, desfilaram hoje com ela, fizeram foguetório aí, meia dúzia de carro atrás dela, só que ela tá aqui, a ambulância tá aqui ó, na prefeitura. No pátio da prefeitura aqui ó, guardadinho aqui.